Fala galera, aqui é o Boto, aqui é o Boto Play com mais um vídeo de Let's Day, estamos aqui para fazer mais uma invasãozinha galera, invasão não para, invasão não para e vamos ver se vai vir coisa boa e espero que venha coisinhas da hora, não esqueça de utilizar a Kawai baixando na descrição, você quer ganhar aquele dinheirinho extra, quer ganhar aquele dinheirinho, dá para tirar uma graninha boa, vejo muita gente fazendo os serviços, um biquinho aqui, um biquinho ali, ganhando uns 200, 600, 500 reais no mês, dá para tirar esse dinheiro aí galera, de casa, vendo vídeo, convidando amigos e ganhando dinheiro, a bota mas eu não tenho mais a antes de convidar amigos, já convidei todo mundo que eu conheço, convida mais que você não conhece, vai nos grupos de jogo, nos grupos de Facebook, vai nos Instagram, vai nos WhatsApp, internet, não está aí só para você ver vídeo de gente pulando dos lugares, não está fazendo besteira ou dançando não, está aí para você ganhar dinheiro, então, porra atrás viu, ficar parado em casa vendo televisão, não dá dinheiro hein, então vamos aí ó, galerinha, basezinha aí, né, vamos aqui ó, vamos abrir esse trem, vamos abrir esse trem aqui ó, quebrei, 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 ó, um baú, dois baú, muito bom, muito bom, a base tem dois baú, velho, que sacanagem, ó, tanquezão a TV, ó, quero, ó, peguei a pedra, quero o tanquezão aí, velho, toma aí galera, não, 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 não deu para roubar o tanque a TV, eu tentei, tentei roubar o tanque a TV, mas não deu, ó, mas veio uns trenzinhos aqui ó, isso é bom, 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 motor, esse aqui, esse aqui, esse aqui, quero você, né, pilha, ó, semente, isso aqui, isso aqui, só que eu já enchi ó, já posso pegar esse daqui também ó, ó, madeira, já pode vir, que eu tô pegando os que eu mais uso, né, ó, esse baú, esse, esse, esse baúzinho aí já foi, supimpa, hein, ó, um gerador que eu não posso pegar, né, vamos ver aqui ó, esse aqui vai ser supimpa do louco, do bom, do top também ó, já vi que é top ali ó, já vi que é top, ó, vamos deixar essa machadinha aqui ó, quer dizer, eu vi que é top que eu só olhei essa arma aqui, né, você, você, ó, 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 véi, tem item boa, caraca, véi, mais item boa que muita base que eu invado aí gastando C4, hein, da hora demais galera, da hora, não, não esperava que ela fosse boa não, né, então vamos fazer o que aqui ó, vou colocar essa arma aqui, nem gastei nada, nem veio a hora do zumbi pra me detonar, é, nem veio, só gastei as machadinhas normal ali ó, ó, você, esse aqui tem 20 ó, pode ir, beleza, já tá top ali galera, então o que a gente vai fazer aqui ó, vamos guardar mais coisa, vamos pegar mais coisa aqui ó, 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 você, você, deixa eu ver aqui ó, por enquanto é isso, por enquanto é isso, né, vamos pegar o jikaque aqui que eu vi que tem mais coisa ainda ó, roda muito bom aí ó, só que eu já não tô usando, bilhete, vamos pegar comida, vamos pegar madeira, pegar pedra, né, tá de boa, então vamos pegar, vamos pegar, não, vamos pegar mais coisa do outro ó, vamos pegar aqui ó, ó, o cutelo eu não tô usando, tá, então pega rango aqui ó, e fechou essa, uma pedra, que sacanagem né, pega mais madeira aí ó, que é bom pra nós ó, pegamos bastante itens úteis, muito louquinho, muito da hora, deixa nos comentários aí o que você achou dessa base, porque galera, invasão boa não é só invasão que você gacha a arma, tá, invasão que gacha a arma não é toda vez que vem, então você tem que invadir e pegar também os itens que você usa, né, igual ali pra mim, se tivesse um baú só de parafuso, pra mim não ia ser bom, porque eu não tô usando muito parafuso mais, mas pra quem tá usando, pra quem tá na conta mais intermediária, começando ali ó, no médio, um baú cheio de parafuso é a melhor coisa que tem, um baú cheio de pilha, um baú cheio de pilha até pra mim hoje é bom, né, se eu acho um baú cheio de parafuso na outra conta lá, eu vou dar pulos de alegria, né, então o negócio é você achar o que você usa, o que você precisa, dali quer dizer que a base é boa, agora se você acha a arma que todo mundo usa no jogo, aí é melhor de boa ainda, né, vamos aqui ó, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu quero colocar, ó, você gosta disso aqui? Ó, não gostou, você gosta de alumínio? Ah, não sei se os alumínios você gosta, né, deixa eu ver aqui ó, quantos alumínios você vai gostar, ó, ó, igual de lá, só que eu não vou dar alumínio pra ele não, galera, eu vou pegar circuito ali, ó, porque eu já tô com o circuito sobrando até ali, ó, aí eu dou pra eles, ó, machadinha, não gostou, né, deixa eu ver aqui ó, se eu fazer, se ele tá gostando ainda da lança, ó, deixa eu ver se dá uma lança pra ele aqui e fica feliz, ó, nada mal, nada mal, só que ainda não é o que eu quero, né, deixa eu ver se dá duas lanças, ó, quando você cria a lança, galera, ela já vem modificada porque eu salvei a modificação na bancada, né, ó, duas lançaszinhas, ó, 6, se eu der 20 madeira pra ele, ó, vou dar isso aqui de madeira pra ele, ó, e vou tirar as lanças, ó, ele já não gosta, né, porque a lança tá modificada, né, então ele já considera um item top, ó, fechou, 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 vou chamar eles aqui, guardar esses itens e vamos ver o que ele vai pedir de missão, tô voltando agora, galera, galera, vê aqui, ó, pegar C4, então tem que ir lá abrir as caixas do bunker, o cego eu matei recentemente, então tem que esperar reiniciar lá pra matar, não sei quanto tempo falta ainda, né, e temos que achar, achar, ó, achar o enxadão, vamos procurar ele, ó, 3 cachorros já criei e matar 5 gigantes na fazenda, eu já matei uns camarada na fazenda, eu não sei se tem 5 gigantes lá ainda, vamos ver, deixa eu fazer uma parada aqui, ó, que eu sempre esqueço, galera, de desequipar a cachorra, ó, desequipa ela aqui, ó, então se tiver gigante lá, ela não mata, não mata o gigantão, galera, então vamos ver ali, ó, o enxadão, ver se a gente acha ele ali primeiro, hein, galera, tamo aqui, será que o enxadão vai aparecer? Enxadão, preciso de você aqui, ó, o bichinho, corre atrás do volta, não, volta é legal, tá, volta é de boa, fica correndo atrás de mim, senão, ó, o bichinho ali já cascou um catarrão ali em mim, né, ó, galera, o enxadão não tá aqui, hein, deixa eu olhar isso aqui em cima aqui, ó, para de correr atrás de mim, dá uma olhada aqui em cima, acho que já tava no lugar certo, então vamos lá pra fazenda, tá, galera, chegamos na fazenda aqui, ó, estamos na fazenda, feliz e sorridente, estamos andando na fazenda, já matei um tanto de bicho aqui já, ó, deixa eu ver, ó, tem que matar, não sei se sobrou 5 desses aqui não, ó, eu já tava fazendo outras missão aqui, ó, deixa eu ver se vai sobrar 5 desse, ó, calma aí, velho, sai fora daqui pra não dar uma porrada então, aí, ó, 2, aí tá de boa, não dá porrada? Pode dar também, aí eu já matei quase todo mundo aqui, ó, aqui eu já peguei um cachorro aqui porque a missão pediu, essa anterior, aqui, o que, é a caixa azul? Não, não é a caixa azul, né, eu tenho que abrir essas caixinhas aí, hein, ó, a gente já vai matar o terceiro, ó, tem 2 aqui, e, rapaz, aqui já vai dar, vai dar, vai dar uns 4 aqui, ó, então vou ter os 5 que eu preciso, ó, deixa eu encher minha vida aqui, que eles estão me dando tapa, né, tô dando porque eu tô deixando, né, porque eu tô ficando aqui paradão, ó, se eu me bater pro 3 ficar mais rápido, matei 4, falta só 1, galera, falta só 1 pra gente completar a missão, ó, aqui eu posso até abrir a caixa azul já, ó, porque eu já matei 4, todo mundo aqui, ó, já foi todo mundo, opa, ó, falta você aí, já era, acho que o de baixo ali eu matei, aqui, ó, aqui tem, ó, tá, 2, não se chora, aqui, aqui, ali não era, que a porrada ali não era pra ter tomada, não, ó, eu não matei o boss, não, galera, ó, aqui eu já matei os 5, então aqui, ó, antes da fazenda reiniciar, eu posso matar o boss e posso abrir a caixa azul e posso pegar mais um cachorro se ele era abrir, então eu tenho ali 3 possíveis missões que eu posso concluir, né, pro próximo missão do invasor, então eu faço assim, aí quando a fazenda estiver ali prestes a reiniciar, ó, né, voltando poucas horas, aí eu vou lá e venho e finalizo tudo e pego tudo que eu tenho que pegar, vamos ver se a gente acha um enxadão lá de novo, então aqui, galera, tamo aqui, vamos ver se eu acho enxadão, enxadão é tudo, aí ele aí, uh, maravilha, galera, aí é top, velho, aí ficou top, ó, porque você tá doido, galera, eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou farmar, não vou farmar, não vou gastar essas armas pra farmar, não, eu volto aqui depois pra farmar, você tá doido, galera, se você gostou do vídeo, dê esse like, eu só volto, te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convívio na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.